Então vamos direto com o nosso repórter, informações lá de Porto Belo, onde uma mulher foi condenada a três meses de detenção por maus tratos animais. Acho que devem ser cães, né? Ela deixou de levar, é isso, deixou de levar a cadela com um tumor para quimioterapia, mesmo o tratamento sendo gratuito, oferecido à comunidade lá em Porto Belo. Ô Paulo Metlin, uma ótima noite para você de quinta-feira, a informação ao vivo é contigo. Olá, Zanotto, ótimo início de noite a você e a todos que nos acompanham. Foi isso mesmo, viu? Ela foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina, mas já existia um boletim de ocorrência contra ela no ano de 2016. A Fundação Municipal do Meio Ambiente de Porto Belo fez uma inspeção na casa dela, onde encontrou uma cadela com tumor venéreo transmissível e outros três filhotes em estado de subalimentação. E essa mulher, ela foi pedido para que ela cuidasse desse animal, porque a entidade cuidou e fez quimioterapia. E pediu que ela continuasse com esse tratamento de forma gratuita, mas ela não continuou. Em conversa com um vizinho, os fiscais descobriram que essa mulher tinha condições de cuidar desses animais, mas não fez. Agora, essa mulher pode recorrer da sentença dada pela segunda vara da comarca de Porto Belo. E a pena de detenção foi substituída por uma hora de serviços comunitários por dia de condenação. Zanotto. O que é bem mais prudente, né? Do que mandar ela para a cadeia, então que ela, aqui com a punição agora, auxiliando, prestando serviço também a outras pessoas que precisam. Ô Paulo Metlin, obrigado pelas suas informações, tem mais alguma para hoje ou era isso? Só essa, Zanotto. Ótima noite.